acho que é a vinda paulista porque é um lugar que talvez tenha despertado isso isso em mim na primeira vez que eu vi quando era jovem na verdade apesar de ter visto a paulista de carro assim quando quando eu ia para são paulo com meu pai acho que a primeira vez que eu fui a pé na região da paulista e com amigos assim eu tinha tipo 16 ou 17 anos e foi numa excursão da escola de um professor descolado que levava a gente pra ver filmes legais em belas artes então tinha alguns alunos ali que queriam ir pra esse rolê e aí eu fui pra paulista então tinha esse lance de eu me conectar com aquilo com aquele mundo sei lá com aquela vinda gigante também cheia de gente lugar mó bonito pra mim parecer muito bonito ainda parece é cheio de antena assim muito cosmopolita e mais recentemente a paulista é um lugar que pra mim tem muito simbolismo primeiro porque eu passo por ela todo dia indo e voltando do trabalho segundo porque eu todos os protestos que eu fui que já me tocaram de alguma maneira do tipo é isso sei lá atos sei lá pelo movimento feminista ou atos pelo movimento lgbt é eu aconteceram na paulista e que tiveram esse senso de irmandade e terceiro porque inclusive um desses atos a alguns meses eu pedi uma namorada em namoro e ele recusou mas depois ele aceitou mas tem aquele lugar onde eu pensei acho que aqui eu deveria falar isso pra ele sei lá que é inclusive frente à gazeta a gente tava no ato um ato contra o cunha pro direito da mulher ao próprio corpo e tal e aí e aí e aí e aí e aí